Conversa com meu povo Dia dos Pais Jesus nos contou de forma maravilhosa que Deus é Pai A paternidade e a maternidade estão presentes em nossa natureza humana E toda pessoa recebe esta missão, ainda que de formas diferentes Ninguém nasceu para a esterilidade Pois todos nascemos para gerar E não poderia ser de outro modo Pois somos imagem e semelhança de Deus, que é Pai e Mãe ao mesmo tempo Deus nos pede respeitosamente Nossas entranhas paternas e maternas Como pediu a Virgem Maria Para continuar a gerar a vida E é necessário que os homens Assumam de forma madura Sua forma de amar Para ser pais No entanto A paternidade está em crise O que leva a crise de lideranças maduras e corajosas no mundo Quando faltam pais E idolatra-se a imagem de uma eterna juventude Não basta o homem gerar filhos fisicamente Sem ser realmente Pai A ausência dos pais Se expressa na ausência física Na ausência afetiva Com medo de expressar carinho e afeto Com medo de expressar carinho e afeto E na ausência normativa Já que os pais Para serem pais de verdade Devem ser claros em seus critérios Sem receio De estabelecer limites Sejam eles homens capazes de amar Com vigor e ternura Para que se estabeleça O adequado equilíbrio de relações entre as pessoas A partir da magnífica polaridade Entre homem e mulher Os dois gêneros criados por Deus Justamente porque foi o Senhor Que nos fez assim Homem e mulher Nas pessoas consagradas O caminho é peculiar No início Encanta-os ser irmãos Depois alguém os vê com traços de pai E esses entendem ter recebido também A vocação paterna Isto dá um sentido bonito ao ceribato Para os padres Cujo dia foi celebrado há pouco Ser pai, pastor É a oportunidade maravilhosa Que Deus lhes presenteia Para amar muitos filhos e filhas Encanta pôr à disposição de Deus A sensibilidade Os afetos, a imaginação A inteligência, a poesia A beleza Serviço do Espírito Que gera vida Em cada batismo Absorvição Eucaristia Confirmação Unção Matrimônio Mas também Para eles É longo o caminho Para chegar a amar Com gratuidade Pureza de mente E coração Sem pretender Tomar posse E sem a rigidez Que provém Do medo de amar E ser amados No dia dos pais No dia dos pais Com o qual se abre a Semana Nacional da Família Realizada em todo o Brasil Desejamos valorizar a vocação paterna E os muitos testemunhos encontrados em nossas paróquias e comunidades Neste ano O tema da Semana da Família é o amor e a nossa missão A família plenamente viva E a vitalidade da família Quer ser por nós reconhecida A partir do exercício da paternidade Na vocação masculina de gerar vida Fundamental em nosso mundo e na igreja Fomos todos chamados a amar E este amor começa em Deus Que é a sua fonte Sem o qual todo amor humano desfalece Queremos convidar todos os homens A acolherem com o coração aberto O fato de serem amados por Deus E por Ele Chamados a amar Amar é dar a vida pelos outros Com clareza e firmeza Não há maior manifestação possível de vilidade Do que sair de si mesmos para fazer o bem Buscando corajosamente o bem dos outros Começando pela prole Que os homens têm a graça de gerar Participando da obra criadora de Deus Sua missão é feita De um olhar acolhedor Para a paternidade do próprio Deus E lhes cabe enfrentar As múltiplas dificuldades da vida Com ousadia e firmeza O amor há de ser vivido na família E nos voltamos hoje de modo especial Para os homens que receberam a vocação da paternidade Cabe-lhes por fidelidade a vocação recebida A iniciativa do amor Dar o primeiro passo para edificar a família E buscar o trabalho que lhes possibilite Prover as necessidades do lar Para tanto Devem descobrir cada dia mais o sentido da gratuidade Está na natureza humana A superação das relações de troca com preço É magnífico saber que pais de verdade Não cobram pagamento dos que lhes são confiados Isto faz com que por mais simples que sejam suas vidas Sejam pessoas totalmente entregues A missão recebida Vivem um ofício de amor Com o qual acolhem a todos E preferem cada pessoa Conhecendo a esposa e cada um de seus filhos Eles permanecem no amor Acompanhando cada um dos membros da família Fieis e perseverantes Acompanhar é permanecer no amor Prolongar no tempo e no espaço A acolhida e a animação É a atitude de quem assume a posição de pai Com atenção E com disposição para o serviço Em Deus Pai A acolhida é a atitude permanente Ele não só acolhe Como é acolhedor Isso aprendemos Com o ensinamento e a vida de Jesus Que faz conhecer o pai Começando dos noivos de Caná Até chegar ao bom ladrão do Calvário Ele nos ensina a ser filhos E nos ensina a ser filhos do Pai Celeste Sobre os injustos Se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos Que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos Assim como o vosso Pai Celeste É perfeito A família Igreja doméstica tem como vocação ser o rosto de Jesus De braços abertos e coração palpitante Com boas-vindas escritas nos umbrais da casa E o dono da casa É chamado a ser sinal do Pai e do Filho Conduzido pela força do Espírito Santo A igreja doméstica Será de verdade uma casa de acolhimento Na medida em que seus moradores Acreditarem na força do Espírito Que a ninguém nega sua presença E que a cada um acorde no mais íntimo do coração Como doce hóspede da alma Justamente porque o mundo em que vivemos É frio e calculista E são muitíssimos os que se sentem sem apoio Que queremos voltar para casa Reencontrando no lar Fundado no sacramento do matrimônio A fonte de realização sonhada por todos Neste dia dos pais Olhamos com gratidão Para aqueles que já vivem com intensidade Sua magnífica vocação E rezamos Por aqueles que Tendo a recebido de graça Ainda não descobriram A imensa grandeza do ser pai Nosso presente nesse dia dos pais É dizer que vocês Homens Chamados à paternidade São um presente de Deus Para as nossas famílias Permaneça conosco Irmão e irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Chegamos já bem pertinho do domingo Amanhã já é o dia dos pais Aos quais envio mais uma vez o meu abraço Minha saudação e a bênção No desejo de que vivam bem a missão Que eles foi confiada Eu celebro o dia dos pais Amanhã Na visita pastoral À paróquia De São João Batista E Nossa Senhora das Graças Em Icoraci Ao Padre Agostinho O Padre Irlã Todos os paroquianos Envio meu abraço A minha saudação Com muito carinho Desejoso de que possamos Encerrar nesses dois dias Que restam A visita pastoral Que é um tempo especial Da graça de Deus Para toda a comunidade E também para o bispo Que faz a visita E algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram Júlia Camelo De Belém Durante a celebração Da Santa Missa Podemos cantar Música popular Veja só Júlia Já me aconteceu Em alguma circunstância De tomar Uma frase Ou um texto Até a melodia De uma música Como referência Para fazer uma reflexão Mas e se eu fizer A pergunta do outro lado Será que eu posso levar Uma música religiosa Para o meio de um carnaval Para uma roda de samba E daí por diante Para outras situações Certamente não As músicas de igreja As músicas Sacras As músicas litúrgicas Tem o seu lugar Tem o seu critério De composição Tem o seu ritmo próprio Portanto É muito melhor E aqui O nosso repertório Hoje é muito amplo Muito diversificado Com músicas Excelentes Para serem utilizadas Na celebração Da liturgia Da missa Ou outras celebrações Litúrgicas Silmara Cardoso De Belém Para se tornar um padre Quantos anos se estuda Quantos cursos se faz Depois faz outra pergunta Por que muitos se dizem Bispos em outras igrejas É correto utilizar Esse tratamento de bispo Sem a devida preparação Vamos pouco a pouco Silmara Para responder a sua pergunta Um jovem que quer ser padre Ele procura A pastoral vocacional A orientação Participa dos encontros vocacionais Chega um momento adequado Que ele pode entrar Para o seminário Normalmente ele deve ter Percorrido o ensino médio Quando o jovem Não tem o ensino médio Nós temos No nosso caso Da arquidiocesse de Belém Temos Um centro vocacional Que acolhe alguns jovens Não é uma casa muito grande Alguns jovens Que estão no ensino médio E portanto No chamado seminário menor E aí o jovem vai fazer Um ano chamado De propedeutico Que é uma introdução Depois do ensino médio Depois vai fazer o curso De filosofia E de teologia A partir agora Da organização Da nossa faculdade De filosofia E teologia Se Deus quiser As últimas aprovações Estão em encaminhamento Então nós teremos Então nós teremos o que Três anos De filosofia Quatro anos De teologia Sete anos De formação Mais um ano Chamado propedeutico Então significa Significa que nós temos Oito anos De preparação Para alguém Se tornar sacerdote Justamente pela seriedade Do ministério Que ele é confiado Então ele se prepara Durante tanto tempo Continua a pergunta Da Silmara Por que muitos Se dizem bispos Em outras igrejas É correto Utilizar esse Tramamento de bispo Sem a devida Preparação Eu tenho que falar Pela igreja católica Quem escolhe Alguém para ser bispo É o papa Eu não posso dizer Eu quero ser bispo Não Quem escolhe É o papa Agora Quando Dom Teodoro É transferido Para outra diocese Eu pedi Ao santo padre Que me dê Um outro bispo auxiliar Então esse processo Vai durante alguns meses Até que eu receba A nomeação De um novo bispo auxiliar Mas é o papa Que nomeia Alguns grupos religiosos Não me cabe julgá-los Não me cabe julgá-los Mas apenas dizer Como fazem As pessoas se candidatam E muitas vezes Tomam o título de bispos Mas que não são bispos No sentido de sucessão apostólica De continuação Até um dos apóstolos Que através da imposição Das mãos Passa de geração em geração Essa chamada Sucessão apostólica Se eu olho Do meu lado É claro Que eu vou dizer Que não é correto Que as pessoas Se chamem Bispo Sem selo Entra Na consciência Das pessoas Que seguem Esses grupos religiosos Que às vezes Utilizam Esse nome Sem A devida Consistência Da mesma maneira Você encontra Por aí Do mesmo grupo religioso N igrejas Que se chamam Catedral Catedral Numa diocese Para a igreja católica É uma É a cátedra Daquele que é O sucessor dos apóstolos Não é o nomezinho Um enfeite Que eu coloco Para dizer que ali É a catedral Então um pouquinho De estudo De conhecimento Da história Faz com que As pessoas Não deem Nomes Que sejam Inadequados Que não sejam Apropriados Adequados Para aquele Apropriados Para aquele local Para aquele ambiente Alguém que não deixou O seu nome Quais as situações Que a igreja Pode anular Um casamento Nenhuma A igreja não pode Anular um casamento A igreja pode Reconhecer Que um casamento Não foi válido Trata-se De reconhecimento De nulidade Vou dar Um exemplo Uma pessoa Foi como que Obrigada Constrangida A se casar Faltou a liberdade A pessoa A pessoa chega Olha eu me casei Só porque A noiva Ficou grávida Faltou juízo E depois Faltou a liberdade E as pessoas Acabam se casando Sem a necessária Opção Deliberada Livre Sem pressões Então faltou Uma condição fundamental Para o casamento Quando o tribunal Vai analisar Percebe que aquela pessoa Não tinha as condições Para a validade Do casamento Alguém se casou Porque ficou sabendo Que a família Da noiva Tinha Um recurso Então ali Não havia intenção De casamento Havia uma intenção De ter proveito Então a igreja Pode reconhecer A nulidade Mas ela não pode Anular um casamento Que validamente Tenha sido Celebrado Sérgio Boa Nova De Ananindeua O que o Papa Pode fazer Para acabar Com a perseguição Aos cristãos No estado Islâmico Mais do que ele está fazendo Eu não sei se é possível Ele tem rezado Tem proclamado Dias de oração Como fizemos No dia 6 de agosto Ele tem se colocado A disposição Para intermediar Ele manda emissários Aos países Que estão Em guerra Ele chama Os líderes judeus De um lado E árabe do outro E daí por diante Mais do que isso Não é possível Mas é possível Sempre Fazer a coisa Que faz o impossível Se tornar possível Que é A oração Lauricélia Maués De Belém É correto Dentro de uma celebração Eucarística Acontecer também A adoração ao santismo Não Se houver Alguma paróquia Que esteja parando A missa Para sair com o santismo Sacramento Pela igreja Fora Por favor Diga em meu nome É o sacerdote Olha o bispo Mandou dizer Para o senhor procurar Porque isso está errado A adoração ao santismo Sacramento É um outro Ato litúrgico Não durante a celebração Na hora da consagração O sacerdote Mostra a hóstia consagrada Depois o vinho consagrado Para a adoração Do povo Naquele momento Depois ele faz a Genofecção Diante do pão consagrado Do vinho consagrado E diz Eis o mistério da fé E continua a santa missa Não é para parar Se alguém estiver fazendo Eu tenho alertado muito Aos meus sacerdotes Se alguém estiver fazendo Você pode dizer Em meu nome O bispo mandou Falar que isso aqui Está errado Que o senhor pode procurar Para conversar com ele Claudemir Araújo Dom Alberto Quando me casei Não era crismado Fiz a crisma No dia do casamento Meu pároco disse Que tem que fazer Novamente a crisma Posso receber Novamente Esse sacramento Eu não sei como é que foi Você foi crismado No dia do casamento Me desculpe Mas eu precisaria Saber como Isso aconteceu O bispo foi lá Foi o bispo Que fez o seu casamento Como é que pode acontecer De dizer Ah não Eu fui crismado No dia do casamento Essa história Precisa ser bem esclarecida Não se recebe Segunda vez O sacramento da crisma Se a pessoa Não foi crismada Então ela pode ser crismada Mas dado Esse sacramento Uma vez Como o batismo Que imprime o caráter Que não pode ser repetido A crisma A mesma coisa E o sacramento da ordem Imprime o caráter Que ninguém pode tirar Portanto Precisa esclarecer Essa história Você vai conversar Direitinho com o padre Da sua paróquia Justamente porque Tem alguma coisa Aqui que não está Bem contada Então eu desejo Que você Esclareça A claudemia Afim de que Se você não foi crismado Então Venha a receber Esse sacramento Meu abraço Com muito carinho Para o padre Padre Assis Parco de São Raimundo Nonato E vigário Episcopal Da região Santa Cruz Padre Assis Durante essa semana No dia 4 Ele completou 25 anos De ordenação Sacerdotal É o seu jubileu O que é amanhã Vocês todos Em casa Transmitam aos pais De família O meu abraço E abençoem-nos Em meu nome E em nome Da Arquidiocese de Belém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O que é o alemão Abençoe-vos